E pessoal, só hoje, Echo Show, Echo Dot e até o Echo, todos os dispositivos aí da Amazon, da linha Echo, estão em uma mega promoção para assinantes do Amazon Prime. E agora você quer comprar um, mas não sabe qual dos três escolher, que é muita opção, qual que eu compro, ai meu Deus, vale a pena gastar mais num outro, vem comigo que eu te conto todas as diferenças entre eles logo após a vinheta. É isso mesmo pessoal, está rolando agora uma promoção super bacana para os assinantes do Amazon Prime, esse é uma das vantagens de ser assinante, você tem várias promoções ao longo dos dias, e se você não é assinante, corre, assina, são 30 dias grátis para você testar, então vai lá, assina, não vai te cobrar nada, eu juro, eu prometo, e você consegue o desconto nos produtos para mim, que dá certo. Então, testa aí, não custa nada, o link está aqui na descrição, então você vai lá, assina, consegue pegar o seu Amazon Echo, Echo Dot, Echo Show 5 com desconto, e você pode cancelar depois, caso você não goste, em 30 dias eu juro, não vai te cobrar nada, só uma pré-autorização. Mas beleza, se você quer conhecer as possibilidades que um assistente pessoal pode proporcionar, e não quer investir muito nisso, tipo, ah, eu quero ver se eu me adapto, se eu gosto, esse tipo de coisa, o Echo Dot, que é esse aqui, pode ser uma boa opção para você, muito satisfatória. Eu, aliás, tenho várias dessas caixinhas aqui em casa, como vocês podem ver, elas são bem bonitinhas, eu gosto muito, cara, o som, ó, sai 360 graus, ela é a cabo de força, 15 watts de energia, então ela não consegue ser uma caixinha de som Bluetooth, o som, aliás, dela é bem razoável, indo bem em volumes baixos, indo bem em volumes médios, então se você quer ouvir músicas com qualidade, essa caixinha aqui é muito boa, e saiba que ela serve muito bem para um som ambiente, ela serve muito bem para você escutar uma música sozinho, esse tipo de coisa. Eu tenho essa daqui, é do meu quarto, tirei para mostrar para vocês, mas você pode executar várias funções com elas, eu posso ligar e desligar meu ar-condicionado, caso você tenha um dispositivo, ligar e desligar uma lâmpada, enfim, várias coisas. Já o Echo Show 5, que é esse que está mostrando para vocês aí na tela, tem a mesma qualidade sonora do Echo Dot, mas quanto ao som, tem uma diferença meio que vital. Ao invés do som sair 360 graus, como nessa daqui, o som no Echo Show 5, ele é um pouco mais abafado, por quê? Porque ele vai sair por baixo, em direção à superfície que ele está, ou seja, à sua mesa. Então, isso, dessa maneira, o som, ele parece meio abafado, como eu estou falando aqui. Enquanto eu estou no Echo Dot, o som sai 360 graus. Então, apoiado na mesa, eu prefiro o Echo Dot, a impressão é que o som é mais limpo, digamos. Essa é a minha impressão quando eu usei os dois lado a lado. Por outro lado, a vantagem é que esse aparelho tem uma tela justamente de 5,5 polegadas, com resolução de 960x480 pixels, quase que um HD. E com isso você ganha várias vantagens. Por exemplo, dá para você assistir uma série ou algum filme do Prime Video, ou até mesmo um vídeo no YouTube, para você entreter o seu filho ou a criançada, ou mesmo você. Você pode colocar numa receita, fazer a receita, colocou seu Echo Show 5 na cozinha. Enfim, é muito bacana. Eu gosto bastante, mas eu acho ele meio carinho. Nessa promoção, valeria a pena pegar. Eu acho que o preço dele está justo nessa promoção. Com ele, também dá para você ver em tempo real a imagem de alguma câmera de segurança, caso você tenha. Tem que ser uma câmera de segurança Wi-Fi, uma câmera de segurança inteligente. E junto a isso, tem uma câmera dentro dele de 1 megapixel, que serve para você fazer chamadas em HD. Então, você consegue ligar para alguém que já tem uma outra Echo Show, ou mesmo ligar por áudio para alguém que tem uma Echo Dot. Eu consigo estar na minha sala e ligar para o meu quarto, tipo, falar para a minha esposa, no caso. Ah, atende aí o celular ou vê teu celular, alguma coisa, tipo um walkie-talkie. É muito massa. Mas, tipo, eu tenho amigos meus que moram em Brasília, eu moro no Paraná, e, tipo, eu posso ligar para ele, tipo, um FaceTime, só que via Echo. Então, é bacana também. Por fim, é claro, você vai conseguir fazer todos os controles da sua casa inteligente pela tela, que é a mesma coisa de você pegar o teu celular aqui e abrir o aplicativo da Alexa. Então, assim, em vez de você ter que... Aqui no Echo Dot, eu tenho que, às vezes, pegar o aplicativo e ver aqui no celular. Agora, no Echo Show 5, que está mostrando na tela, você não precisa disso. Então, é um ponto a mais, um ponto positivo. Agora, se você quiser um som top, mas top mesmo, diferenciado, um somzão, você tem que ir para a linha Echo e somente Echo. Ele tem o tamanho de umas quatro Echo Dot, então, imagine, uma, duas, três, quatro, e o som dele também é quatro vezes maior, consequentemente, quatro vezes melhor. Ele tem um ufro específico para a parte de graves e um tweeter, não é o tweeter, rede social, é o tweeter, de 20mm para os agudos. Esse conjunto consegue entregar, realmente, uma qualidade sonora melhor, superior, até porque ele é o produto mais caro, é o produto mais premium e, diferente dos fios de mãos mais simples, eles têm fontes de 15 watts, como eu falei. Esse é o Echo Show 5, esse tem de 30, então, o consumo de energia é até um pouquinho mais alto, um pouquinho maior, porém, não deve interferir tanto na sua conta final de luz, né? Eu não sou dessa parte, mas eu acho que não interfere muito, não, viu? Também depende aí do seu estado, né? Quando está cobrando, né? Eu não sou muito ligado, minha casa inteira é conectada e não, não tem tanta diferença de uma casa desconectada. Outra diferença é que o Echo Show 5 tem dois microfones, enquanto o Echo Dot tem quatro e o Echo fodão, o Echo normal, tem sete. Mas isso indica que o Echo normal vai te entender melhor? Não necessariamente. Essa diferença fica por conta do volume. Como o som do Echo é mais alto e mais encorpado, obviamente, os microfones ajudam a entender melhor quando o som está ultra fodão e tal. Então, quando ele estiver no baixo, talvez ele entenda melhor do que um Echo Dot e até de um Echo Show 5. Então, cada um tem sua vantagem e desvantagem. Esse aqui, a vantagem é barato. O Echo Show 5, a vantagem é a telinha, porém a desvantagem é o som não tão cristalino, não tão bom e também tem dois microfones. Mas ele entende bem porque o som é mais direcional. E também a superfície onde o som, o microfone está, é assim, é melhor posicionado, eu diria. E o Echo normal, o som é estrondoso, é absurdo e é muito bom. Mas eu tenho que dizer que os três fazem a mesma função, fazem a mesma coisa. O que muda, obviamente, é a qualidade do som ou a adição de uma tela. Então, é aquela parada. Eu ficarei em dúvida entre o Echo Dot e o Echo Show 5. Se você faz questão de uma tela para, tipo, entreter ali na cozinha ou na sala, você recebe muita visita ou tem criançada, é legal, não precisa pegar um tablet, não precisa, porque você tem joguinhos, você tem várias coisas. Inclusive, os mesmos jogos que você tem para o Echo Show 5, você tem para o Echo Dot. Só que aí o jogo fica só no alto-falante. Você não tem uma telinha para tocar ou abrir ou enfim. E é isso. Lembrando, pessoal, que hoje, na data de publicação desse vídeo, os assinantes do Amazon Prime podem comprar qualquer um dos três produtos com 30% de desconto em até 10 vezes sem juros. Então, fica bem em conta. E também fica em conta você se inscrever no meu canal, até porque isso é grátis, vai ficar grátis, sempre vai ficar grátis. E é isso aí. Eu sou o Matheus Cais, vou ficando por aqui. Gostou? Deixa seu like. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Tomara que ainda tenha uma promoção. O preço comum do Echo Dot é R$349,00. O preço comum dos outros, eu não lembro agora especificamente, mas está passando aí na tela. Então, saiba, tipo, às vezes você, ah, não vou comprar, vou esperar uma promoção. Fica ligado no meu canal, me siga nas redes sociais, que eu sempre posso quando está em promoção. Eu sou o Matheus Cais e vou ficando por aqui. Até mais!